Tá certo então, olha ali, vai chegar o Fraimburgo, tocou o gol! Aberto o placar aqui da equipe do Fraimburgo, Alisson para o Ian, tocou agora o Igor, tocou na frente, vai fazer o gol! Golaço! Rafinha, ele usa a camisa, o número 11! Bola, melhor para nós, né? Grande empate da equipe do Curitiba, Fabão dominou, vai para o Fintão, Fintão 2, vai fazer o golaço, chutou! Gol, 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 gol! Gol! Fabão, ele usa a camisa, número 5, levou um, levou dois, bateu forte, pé na direita, estufa, rede do goleiro, Edinho! E gol! Joãozinho empata Para Faimburgo Ele usa a camisa número 10 Recebeu aqui meio que na meia direita Trouxe para o meio Perninha esquerda, abriu o compasso Bateu forte lá Dominou, protegeu, abriu Chegou a marcação, deu certo ainda com Rafinha Vai na batida, trouxe para o meio Perninha esquerda, vai fazer o gol, chutou, golaço Gol, 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 gol Rafinha, ele usa a camisa número 11 Recebeu pelo lado direito Abriu o compasso, trouxe para o meio Perninha esquerda, bateu no alto do goleiro Edinho, quando o Edinho viu a bola estava na rede Bola na rede, chegou Vem com Rafinha, fundo de quadra Para o Fabão, fez o giro, dominou, tirou do goleiro Vai fazer o gol, de cabeça para lá Gol É do Rio do Sul, futsal Paraná, Paraná De cabeça ele usa, camisa número 20 É nosso, é nosso, é nosso Numa jogadaça aqui do Fabão Pelo lado esquerdo Tocou no ar e a gol Alisson faz o terceiro gol da equipe de Fraiburgo Trabalhou bem a bola agora, a bola foi tocada na área Faltando exatamente dois minutinhos para acabar o jogo Marcelo diminui, Fraiburgo Quatro Rio do Sul, três Fraiburgo Novamente Joãozinho recebeu livre na área Vai fazer o gol de empate Gol A lição empata o jogo Recebeu livre, sem marcação Virou, fez o giro, pé na direita Ninguém ali Lá vem o goleiro, arremessou aqui na frente A bola vai sair, ganhou o jogador Saiu, dominou, tocou Gol É de Fraiburgo Uma bola arremessada do goleiro aqui Ganhou no alto Jogou na área, não tinha ninguém Chegou livre ali o Gelson Batendo e faz o quinto gol Faltando três segundinhas